Música O By Society de hoje começa parabenizando a Cláudia Busato, que completou mais um ano de vida e ganhou presentes dos amigos. Mais felicidades para Luana Medeiros, que celebrou mais um ano de vida. Esta semana foi de muita festa para Eliane Torres, que ganhou muitos beijinhos das filhas por mais um aniversário. Mais sucesso, saúde e prosperidade para Simone Moia. Olha que gracinho Davi Lucas, que há cinco meses faz a alegria e a vida dos pais de Evanilde e Rita. O Rogério e a Roberta se uniram em matrimônio no mês de abril, que Deus ilumine sempre este casamento. A Sônia Maria completou mais um ano de vida e ganha os parabéns de seus filhos Luciano, Sléia, Esleni, Esli, de sua nora Maria José e de todos os seus netos. A Beatriz e o Daniel completam um ano de casamento e celebram uma data recebendo o carinho de toda a família. Mais parabéns para Camille, outra aniversariante da semana. A Carmen Lúcia recebe os parabéns dos pais Marta e Benedito, dos irmãos Ricardo e Tiago e de toda a família amigos. Felicidades para Elisângela e Wellington, que há um ano participaram da cerimônia de casamento. Que Deus ilumine sempre o casal. O Agenor e a Maria celebram 65 anos de união e são exemplos para os jovens casais. Eles recebem os parabéns dos filhos, das noras, dos gerros, netos e pisnetos. Felicidades para o Marcos Paulo, que fez oito aninhos e comemorou com os pais Sônia e Edson. Olha que belezinha o Ian, que completa cinco meses e recebe o carinho dos pais Bela e Lucas, das irmãs Júlia e Luísa e de toda a família. O Matheus está comemorando mais um aniversário e recebe os parabéns de toda a família. O Maurílio Roteri ganhou abraços do pai, dos irmãos e sobrinhos. Felicidades. O Michael ficou mais velhinho esta semana e recebe os parabéns de toda a família. O Raoni comemorou seu primeiro aninho de vida com os pais Mayara e Hendrick e toda a família. Olha que linda a Poliana, que completa mais um ano de vida e recebe os parabéns de toda a família, amigos. Para finalizar, fotos da Maria Fernanda, que completa sete meses e recebe o carinho dos pais Ana Flávia e Sérgio, dos avós e de toda a família. Felicidades. 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 É só devolução